E na maior cidade do leste de Minas, o secretário de governo do estado visitou as obras de construção do novo centro cirúrgico de um hospital do município. Na noite desta segunda-feira, Gustavo Valadares recebeu o título de cidadão valadarense na Câmara Municipal. Durante o dia, acompanhado de deputados e outras autoridades, o secretário de estado de governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares, conheceu as obras de construção do centro cirúrgico de um hospital da cidade. São pouco mais de 1.200 metros de construção. A obra representa um avanço na saúde do município e tem previsão de ser entregue no ano que vem. Essa área da saúde é uma área muito cara para nós, para o governo do estado. A gente sabe da importância de valadares para a saúde de toda a região. Então é provável que nos próximos dias a gente tenha boas novas para a área da saúde, investimentos em saúde. Fora isso, o prefeito tem trabalhado conosco em reivindicações com questões de obras de infraestrutura, questões de investimentos na área da educação, muita coisa está para sair aí. Eu espero que em breve os deputados daqui de Valadares, que defendem essa cidade constantemente na Assembleia e na Câmara Federal, junto ao governo do estado também, que eles possam anunciar essas boas novas aí nessa parceria com o governo do estado. Já na parte da noite, o secretário foi para a Câmara Municipal de Vereadores. No plenário, ele foi homenageado com o título de cidadão valadarense pela prestação de serviços que colaboram com o desenvolvimento social. Eu digo que não há nada mais prazeroso na vida pública do que um reconhecimento, uma homenagem como essa. Ainda mais de uma cidade importante como o governador Valadares, eu brinco que é a cidade que eu estou pegando emprestado o sobrenome, né? E agora estou sendo adotado como um filho daqui, estou muito feliz, honrado, isso me dá mais ânimo para continuar na vida pública, já são 20 anos de vida pública e esse tipo de reconhecimento nos faz ter ânimo para poder continuar. Então, são importantes atos como esse para nos dar mais ânimo para continuar a seguir na vida pública. A indicação da honraria foi de iniciativa do vereador Igor Costa do Podemos, sendo aprovada pelos demais parlamentares. Além do Gustavo Valadares ser, hoje, né, secretário de Estado de Governo, ele é deputado licenciado, né, deputado de seis mandatos. É um deputado que tem ajudado muito o nosso mandato aqui com recurso para a saúde, para cirurgias eletivas, né, o que é a carência da população hoje no momento. E o secretário, ele, além dele vir aqui e também hoje no evento, ele vai poder anunciar aí mais dez UBSs para a cidade. Então, além de uma relação, de amizade e de amigos, né, profissional, eu resolvi contemplar o Gustavo com essa homenagem.